Ex-metalúrgicos da Volkswagen realizaram hoje um ato para lembrar as vítimas de tortura e pedir justiça. Em 1964, a Volkswagen foi uma das empresas que apoiou a ditadura militar e transformou suas fábricas em verdadeiras extensões dos cartéis do governo. A reportagem é de Jomiag. A colaboração da Volkswagen com a ditadura militar é evidente. Um dossiê com mais de 500 páginas foi produzido pelo IEP, Intercâmbio, Informação, Estudos e Pesquisas. A entidade investigou e coletou documentos que serviram para um inquérito no Ministério Público. Os documentos são arrasadores. Depois desses documentos foram submetidos a uma peritagem pelo Ministério Público Federal, foi confirmada. E mesmo os historiadores contratados pela Vox falam não só da cooperação da empresa ativa com a agro-repressão política, porque, por exemplo, todos os grandes dirigentes da Vox, a de Monganem, Jacir Mendonça, todos esses tinham cópia dos boletins de ocorrência, como se fosse uma delegacia. Todos os diretores receberam. Mário Garneiro, todos receberam cópia dos boletins de ocorrência. Era uma coisa muito institucional durante décadas. Lúcio Belentani foi uma das vítimas no período da ditadura militar. Militante do PCB, o Partido Comunista Brasileiro, foi preso por agentes da ditadura na própria Vox, torturado na empresa e, posteriormente, também no DOPS, Departamento de Ordem Política e Social. O que é impressionante, no caso do Lúcio, da Anne Marie também, que está viva ainda, e do Henrique Plaga, que eles puderam testemunhar que foram presos nos seus locais, no seu posto de trabalho. O Ministério Público concluiu pela culpabilidade, avisou ao Volkswagen. Agora, cabe ao Volkswagen fazer um acordo com as respectivas indenizações, separações, ou enfrentar um processo judicial, como tem sido em outros países, na Argentina. E para ela é um desgaste mais alguns anos, mas também para os trabalhadores foram vitimados, é mais sofrimento. Essas pessoas estão, na média, com mais de 70 anos de idade. Quer dizer, era bom resolver isso logo, né? Esse reconhecimento da Volkswagen é uma maneira que impeça de acontecer novamente, porque o que já foi feito não tem como ser desfeito. Mas esse reconhecimento é uma maneira de que não aconteça novamente, e a luta do Lúcio foi 50 anos por esse reconhecimento. Hoje, no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, familiares do ex-metalúrgico Lúcio Belentani foram homenageados. Ele morreu no último dia, 19 de junho. E os heróis da classe trabalhadora brasileira estão sendo jogados no esquecimento. E quando não são jogados no esquecimento, são jogados no achincalamento que existe de uma imprensa podre, a serviço de interesses internacionais, tentando desmoralizar as mais fiéis lideranças da classe trabalhadora brasileira. Este ato é um ato onde os trabalhadores da Volkswagen se reúnem mensalmente. Hoje nós estamos reunindo, fazendo uma homenagem ao Lúcio Belentani, que faleceu na semana passada, que era o nosso presidente, e de mais três companheiros que foram presos naquele período dos anos 60, 70. E faremos uma homenagem a eles. Para metalúrgicos e ex-metalúrgicos, é importante que a justiça seja feita em relação a todos os trabalhadores que foram vítimas de empresas que colaboraram com a ditadura militar. E que a própria Volkswagen reconheça e peça perdão pelos erros. Historicamente, isso é muito importante. O Brasil tem um débito de não reconhecer o comportamento daqueles que não pertenciam às Forças Armadas na colaboração com a ditadura. As empresas fazendo esse papel já é um grande passo. Nós temos aí várias pessoas físicas, inclusive, que também tiveram um momento de colaboração. O Brasil deve isso à sua história. Isso é fundamental, né, para deixar claro a participação dela. E eu tenho certeza que ela vai, sem dúvida alguma, fazer isso, vai estar reconhecendo essa sua participação. Isso que é mais importante. Esse reconhecimento tem que ser feito, não tem como não ser feito agora. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.